Bom dia, seguidor trezeirinho. Bom dia, trezeirinho, acorda, tomar café. E tchau. E tchau? Tchau, trezeirinho. Só isso, mulher. Não perdeu a boca e dormiu. Dormido bem. Como passar a noite, se namorar. Oxe, eu sou uma paz da minha vida, mas eu não tomo da pele, não. Mulher. Eu tomo da paz da minha vida, é vocês mesmo, viu? Deirinho, eu tomo a paz da vida de vocês, que é melhor, viu? Mulher, trezeirinho, trezeirinho. Eu fechando logo o seu cara a cara deles. Morta. Bom dia, gente. Fecha todo no seu casaco. Sim, nada. Bom dia, mulher. Tá bonita hoje, viu, amiga? Morta. Tadeu, bom dia. Mandinha, bandinha, bandinha, bandinha. De uma pessoa. Dos homens? É. Morta. Ai, gente, um dia de muita luz pra vocês, pra todos nós. Você e 10% quando eu sou e adirecionado. Tá cobrando a quem, mulher? Uma mulher de números, uma mulher que planeja sua carreira, uma mulher que faz o acompanhamento dos seus números, dos seus métodos, dos seus resultados. Uma mulher. Em mil é a tua pessoa, tá na minha mão. Sabatão, é sabatão, é mulher. É. Saudade de c****, pra sempre sair juntas. Oxi. Eu tô. Não pode poder pegar logo o bico, gata. Ela tá me animando demais. Deixa eu ver aqui, se não tá pegando nada meu. A senhora até sabe o dedo na escola dos outros. E aí, filha, porque a senhora acabou pegando fogo, mas tem que comer um momento logo cedo. Não precisa, não. Gente, hein. Tô indo viajar agora, mas antes, dei uma passadinha aqui pra visitar. Essa chachotazinha, como diz manhã, mais linda, né, Mari? Quem não vem mais aqui, sumiu. Sumiu, não vem mais, me vem. Não foi? Gente, vocês que me acompanham há mais tempo, os seguidores que chegaram agora não viram a história de Mariana, que eu contei aqui nos stories. Mariana sofre de uma doença, né, amiga? Veja, gente, a história de Mariana. Ela tem um ano e três meses e ela sofre de uma doença que é a atrofia espinhal. E ela precisa de um tratamento, de uma medicação, que é caríssima, e não o SUS, o governo, não libera essa medicação. Né, Mari? E olha aqui, né? Olha, gente. Olha, que olhinha. Olha, lindo, lindo. Gidra é muito fofinha, né, Mari? Ai, que mochinha dele ali. Olha, mochinha. Então, gente, eu tô indo viajar agora. Mas antes de viajar, eu trouxe o Thais aqui na casa da Mariana pra conhecer a história da Mariana, pra conhecer a Mari também, essa criança, essa bebezinha, a coisa mais linda do mundo. E, tipo, gente, é muito difícil a gente ver uma criança nesse estado, entendeu? Tipo qualquer pessoa, na verdade, sem se mexer, sem poder nem chorar, né? Que ela não consegue chorar. Só respirar por aparelho, só comer pela sonda. É muito difícil, gente, porque às vezes a gente quando fica preso, a gente fica sem conseguir mexer algum músculo da gente, alguma perna, um braço. A gente fica assim, doido assim. Sabe, agoniado? Imagina aí. Fica o tempo todo sem se mexer. Só respirando por aparelho. Se alimentando pela sonda. É muito difícil, muito. Então, gente, a gente tá aqui pra pedir essa ajuda pra vocês. Nem tanto pra seguir no Instagram, não, 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 assim, porque eles não... Não, quase eu sei doido, mas sim pela ajuda. Ajuda em qualquer quantia. 10, 15, 20, 30, 50 reais. Quanto vocês puderem ajudar no tratamento da Mariana? Porque ela tá pensando demais, assim, sabe demais de coração mesmo. E, tipo, vocês ficam, ah, mas o governo libera. Não, gente, o governo não liberou ainda esses recursos pra o tratamento da Mariana. Entendeu? Não foi liberado. Gente, vou deixar aqui o link da vaquinha, dessa princesinha, coisa mais linda desse mundo. Quem puder contribuir com qualquer quantia, a gente vai ficar muito agradecido pra ajudar a salvar a Mariana. Né, Mari? Que eu sou linda, não viu? Muito joia, gente. Como show. Vou deixar aqui o link, gente, no Instagram também da Mariana. É só vocês arrastarem pra cima. Qualquer quantia que vocês doarem, poder doar, a gente vai ficar muito grato, muito agradecido e vai ajudar demais a Mariana, viu?